Salve rapaziada, então mano, tô trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, tropinha, tô sem camisa por um motivo, mano, que tá um calor da desgraça, tá ligado? E vamos logo deixar a ideia de enrolação, mano, que hoje eu vou tá ensinando pra vocês como chegar a 3200 dpi. Caralho, cozinho! Você deve tá pensando, mano, mas não tem como chegar a 3200 dpi, mas também se chegar a 3200 dpi, meu telefone, mano, vai fuder mais do que ele ia tá fudido, tá ligado? Mano, não tem como, por qual motivo? Esse 3200 dpi, como que ele vai mexer na resolução? Tua tela vai tá um pouco esticada, vai tá te dando um melhor desempenho, tá ligado? Não vai tá travando, não vai tá acontecendo nada disso daí. E, mano, vai tá deixando seu jogo mais liso e ainda com mais sense, tá ligado? Se você ficar reclamando que a gente tá sem sense, esse é o melhor aplicativo, mano, pra tá deixando, mano, você com uma resolução muito boa. Quem já viu o Led Bay, alguns vídeos aí meus que tá aparecendo aí na tela, mano. Que eu já trouxe assim, mano, e muita gente falou que deu bom. E esse daqui, mano, novo, mano, que funciona pra todos os celulares. Olha, se tem Android 11 e já tá funcionando, se não tiver, também, bem provável que também tá funcionando, tá ligado? E, mano, espero que vocês gostem do vídeo, deixa aquele likezão no céu, não se inscrevam aí no canal, mano, pra dar aquela moral de cria e vamos logo direto pro vídeo. Então, rapaziada, o bagulho é o seguinte. Ó, você vai ter que instalar, mano, em simples aplicativos. Primeiro aplicativo, mano, você vai lá na Play Store primeiro. Primeiro aplicativo, mano, é dividir tela, tá ligado? Instala isso. Você vai saber o porquê eu tô falando pra instalar e dividir tela. Porque a DP vai tá tão alta, tão alta, que pra você botar seu telefone normal vai complicar, tá ligado? Aí usando o dividir tela vai tá te ajudando. Segunda coisa, mano, que você vai ter que instalar, mano, segunda coisa, mano, é isso aqui, ó, calma aí. Tá aparecendo aí, ó, pra vocês, ó. Instala ele, mano, que vai dar bom, tá ligado? Aí eu vou ensinar, mano, de duas formas que você pode tá fazendo. Uma mais fácil e uma mais difícil, tá ligado? Então, vamos lá. Primeira coisa que você faz, mano, vai lá na configuração e vai na parte de sistemas, tá ligado? Na hora que você for na parte de sistemas, aonde aqui, ó, sistema, avançado, opção de desenvolvedor, desce um pouquinho e vai tá aí, ó, depuração de USB, revogar autorização de depuração USB e tem depuração por Wi-Fi. Você clica no depuração de Wi-Fi e de USB. Rapaziada, esses cortezinhos que tiver dando, mano, é porque tá muito calor, eu ligo o ventilador, entendeu? Aí o que que você vai ter que fazer, mano? Agora outra coisa que você vai ter que fazer, clica aqui em depuração por Wi-Fi. Aí tem duas formas que você pode estar fazendo. Primeiro, agora tu entra no aplicativo, que eu falei pra vocês, pra vocês instalarem. Instalou o aplicativo, já entrou no aplicativo, já fez tudo que eu pedi, vai lá agora lá na configuração. Mano, configuração. Ah, o que que você vai ter que fazer? Calma, tá, tem um anúncio aqui, dá essa desgraça. O que que você vai ter que fazer, meu parceiro? Tem um bagulho de um tipo de tomada assim, mano, e um maisinho do lado. Vai tá aparecendo aí pra você, vou tá marcando aí na tela de vocês. Clica nele e você vai ver aí, ó, endereço de IP e porta. Você tem que deixar igual, tá ligado? Que é 192.1.1.8.0.14. Vê o seu, vou tá marcando aí na tela qual que você tem que ver que é o seu. E cuidando, como que, como que você dividiu a tela assim? Ou você divide a tela por aquele aplicativo que eu amostrei, Ou você divide a tela da forma que eu acabei dividindo, Que é com o dedo passando pra direita e pra esquerda, que é no Motorola. Se for no outro telefone, usa aquele aplicativo. Que eu vou tá aí, antes, ó, vou tá mostrando aqui pra vocês, mano. Aqui, ó, como que eu, pra você tá usando aquele aplicativo. Aqui, ó. Na hora que você for usar, faça isso, ó. Calma. Clica aqui, ó, tela dividida. Não vai tá aparecendo esse daí, tá ligado? Vai tá aparecendo aí, ó, botão flutuante. Aí você ativa ele, tá ligado? Clica aqui e ativa ele. O meu eu vou desativar porque eu não vou usar ele agora, tá ligado? Não vou usar ele agora. Vamos lá ainda pro bagulho. É um calor das graças. Ah, o que que você faz? Depois que você colocou o de cima aí que eu marquei, E o de baixo, a mesma coisa do endereço, Aí o de baixo ali do barulho da porta, Você não precisa colocar nada. Aí você cria esse país. Aí, ó. Clica nesse país. Aí você clica onde? Você vai e desce e vai. Parear o dispositivo com o código de pareamento. Você clica aqui, o que que você faz? Tem, ó, código de pareamento pro Wi-Fi. Aí você bota o primeiro código embaixo aqui, Aonde que eu marquei. Calma aí, ó. Aí você bota o primeiro código aí, ó. Que ele sempre vai alterando, tá ligado? Vai trocando, quer dizer. Aí você bota esse código aí. Aí depois você bota esse ID de porta, Que é o de baixo aí que eu tô marcando aí pra vocês. Aqui na parte de cima da porta, tá ligado? Você coloca isso. O que é aqui para olhar? Ah, o primeiro número aí é 052704. 052704. Aí volta aqui. Aí o ID de porta é 39079. 39079. Depois que você fizer esse daqui, mano. Você confirma nesse bagulhinho aí. E conecta. Conectou, mano. Aí é só você voltar aqui ao normal. Vai pra parte da página do aplicativo. Clica nesses dois bagulhinhos que é apontando pra lá e pra cá. Vou estar mostrando aí na tela pra vocês. Depois que clicar nisso, mano. Você vai ter que escrever as simples coisas aí, ó. Que tá aí, ó. O primeiro que é WM-SISI 1440 por 3200. Se tem ou não pegar 1440, bota 1400, beleza? Clica aí. Confirma. Espera. Fica aqui. Vai de novo. Isso. Depois que você fizer esse daí, ó. Você clica nesse bagulho de novo. E vai, ó. Nesse, ó. Você clica nesse e confirma. Já tá 3200 dpi. Piaca, como que você pode mais mostrar que tá 3200 dpi? Vou estar mostrando aí pra vocês. Aí o primeiro tem que ir na configuração, que é meio complicado. Deixa eu ver. Aqui. Ah, tem que ficar caralho no telefone. E troca. Aí, aqui, ó. Aqui, ó. Vou estar dando um zoom aí pra você, mano. Como que deixar essa quantidade de dpi aí, ó. Deixar essa quantidade de dpi. Ah, Piaca, eu vou usar 2000. Pum, você usa 2000. Vou colocar aqui, ó. Vou apagar aqui. Vamos aí. Dois mil anos depois. Botei aí, ó. 400 e pouco. Depois que eu coloquei 400 e pouco, o que que é, ó. Vou até te mostrar aí, ó. Vou colocar aí, ó. 2000 de dpi, ó. 2000 de dpi, ó. Aparecendo aí pra vocês, ó. 1920 tem como aumentar, tá ligado? Mais ainda. Vou botar aqui no normal. Agora vê se deve estar falando. E aí, Giovanni? O que que eu... Mentira, mas deve estar falando. E aí, Piaca, o que que eu faço, mano? Pra deixar meu telefone normal. Eu já usei pão assim, mas eu quero deixar ele normal. Mano, só você clicar aqui em voltar normal, tá ligado? Vai voltando porque a resolução tá tão alta, tão alta mesmo, que tá absurdo, tá ligado, mano? Não tem como, daí vai tá te atrapalhando, tá ligado? Então, você vai ter um coisa lá de novo. Essa parte aqui, ó. De novo, tá aparecendo aí na tela pra vocês. Pra você cuidar isso daqui de novo, mano. O que que você vai ter que fazer? Vai lá no aplicativo tela dividida. Se você conseguir já voltar direto pro bagulho, mano, é bom. Mas vai aqui na tela dividida. Vai no aplicativo que eu acabei de entrar. Compartilha coisa a tela, divide a tela. E vai na parte da configuração. Depois que você for na parte da configuração, mano, vai lá de novo. Lá naquele bagulho de porta, assim. Ah, Piaca, mas o que que eu faço aqui? Olha, olha o que que você vai ter que fazer, meu querido. Voltou lá, mano. Na hora que você clicar aqui e clicar aqui, ó. Aí vai lá, aperta aqui, pain normal. Clica aqui, ó. O número vai aparecer, mas também pode te atrapalhar. Qual o jeito mais fácil que você pode tá fazendo, mano? É o jeito mais fácil. Pega o telefone da sua irmã, do teu irmão, de quem você quiser ir, tá ligado? Clica aqui, ó. Nesse bagulho aqui. Que tá aparecendo na tela. Tira a foto. Tirou a foto. Vem aqui, ó. Que eu tô no telefone mesmo. Vai na parte de apagar o código. Aqui, ó. Conectou. Já era. Aqui, ó. Dá um bagulho aqui. Volta. Conecta. Agora, tira esse bagulho aqui de coisa tela. Clica aqui. Clica aqui. Vai tá aparecendo aí, ó. WM Reset. Aqui, ó. Size Reset. Quer dizer, WM Size Reset. Clica nele. Clica. Voltou assim. Vai lá pro teu bagulho normal. Desce, desce. Sistema. Avançado. Opção de desenvolvedor. E procura menor largura ou largura menor. Depender de qual telefone do seu seja. Vai tá voltando ao normal. Não vai ter nenhum subaridinho menor. Largura ou largura menor, tá ligado? Vai descendo. 411. Dá um OK. Aqui ó, pum. Volta. E aí, Pé, que eu tô clicando no bagulho. Depois que você fizer isso, você vai ter que fazer outra coisa. Tira esse bagulho flutuante, tá ligado? No flutuante. Para que você tirar esse bagulho flutuante, mano. Reinicia teu telefone. Só assim, ó. Clica aqui. Reinicia. Pra voltar ao normal. Vai tá teu aplicativo normal, tudo assim. É só pra voltar ao normal, pá. Se ainda tiver bugado com o bagulho da resolução. Pra te ter 3.200 DPI. E é isso, rapaziadinhos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto é nóis, tá ligado? E fui. E aí, tchau. Obrigado.